Fala bonecos e bonecas, aqui quem fala é Vitor Games, trazendo mais um vídeo de games para vocês Como vocês já devem conhecer, esse daqui é Minecraft Pocket Game O jogo é muito top, vamos lá Nossa, eu tenho muito medo, eu vou nesse pariu Nossa, mano, olha que casinha linda Aqui no meio do Madal Aqui eu vesti o principal de treinamento, pula-pula para eu se divertir Uma pontezinha para eu não ter que subir escada e uma cama ali É minha piscininha e ali é meu banheiro Se ligaram Vamos lá Vamos aqui, assim, subindo a escadinha Eu vou assim, remexendo o bopo Bom, esse daqui eu fiz errado, depois eu vou consertar Vamos tentar atravessar isso Passei vivo Esse parkour aqui é muito fácil Nossa, mano Nossa, mano Eu não sou tão boa, né Eu tô com medo de não chegar no final, galerinha Nossa, mano Morri, porcaria Eita, buia Eita, buia Não, é os vidros Pronto, agora eu vou ter que sair aqui E refazer Tudo de novo Pô, eu me reto, né Calma, mano O cara faz tudo Não, 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 não Porcaria Solou o cabuto Mano, meu Deus do céu Olha, tá pra subir a escada, mano Minha mão aqui, mano É tipo mão de vaca, sabe É difícil pra pegar tudo aqui Aí se eu não Puts Grila, mano Poxa Caraca É muito difícil mesmo Olha Dá vontade da pessoa subir no shift Mas não pô Passei daqui Pô Sim Não, vocês já devem saber, né Eu vou fazer esse parkour aqui Esse parkour é fácil Só que Eu não consigo fazer Olha que doido, né Eu montei essa porca Porque eu não tinha nada pra fazer Eu gosto de fazer parkour Só que na vida real Putz, mano Caraca, mano Já vai acontecer É tipo O cara ia ficar o dia todo Sem fazer Nada, pô Que porcaria, mano Porcaria, mano Porcaria Pô Vai cagar, meu Putz Toda hora eu caio Isso abassa Nossa, mano Que cagada Da próxima vez Que eu fizer um vídeo Pra vocês Eu vou fazer de Skywars Que eu não sou muito bom Npvp Eta porra Carinha Merdinha Tô tendo que renascer Toda hora Ai, bug Ainda renascer No meio do nada Ô, raiva Fazer Paripu aqui Não tá nada Nácio, hein Hein, hein Pô Putz Mano Eu sou Iniciante Aqui Viu Nossa, mano Que barulho estranho Pô Ah, não, mano Eu já tô aqui Não me derruba, não Meu Deus Mano Mano Do céu Não Sim Aí a pessoa, né Cai lá em cima Aí Pula aqui Pula aqui E tipo Sai no Nether Deixa eu voltar Tá bug Mano Cês viram o bug Mano Desce o barulho Mano Ai Sucurso Bom, galerinha Cheguei na minha casa Bom, galerinha Se você Me acha Mais ou menos O Ruini Parkour Dê lá seu like lá Brincadeirinha Só dê seu like lá E se inscreve no canal Isso ajuda muito Valeu Tchau